Um dia ainda rirás das experiências de outrora. Certamente agradecerás por cada uma delas, observando como o tempo passa ligeiro. Indagarás o que fiz nesta existência, o que deixei de fazer, o que levarei comigo, o que deixarei aqui quando partir. Refletirás por longos minutos e deixarás fazer algo que jamais fizera. Desejarás, com certeza, fazer algo que jamais fizera. Chegou o tempo de avaliar a tua existência. Pode ser que te arrependas de certas atitudes e te alegres por outras. Por agora, no tempo presente, vive um dia de cada vez com serenidade, com serenidade e confiança. Compreende que absolutamente nada, nada mudará o teu passado, tampouco o teu roteiro divino. Confia no amor e segue a estrela divina. O que não alcançares hoje, aguardar-te-ás nas oportunidades vindouras. Mas não desanimes, olhe para cima, para o alto e segue. Por nada lamentes nem reclames. Vive, bendizendo a tua vida, os teus dias, os teus fracassos, as tuas vitórias. Permite-te inebriar pela energia divina que radia do teu ser, observando atentamente os dias e agindo no bem. Traz-se novas atitudes, pautando-as no amor, na verdade e na benevolência. Não esperes por grandes acontecimentos. Agarra-te corajosamente às singelas oportunidades que surgirem à tua frente, pois uma delas poderá ser a tua grande chance e teu esperado acerto com a lei, com o teu tempo precioso. resgate-o, resgate-o, o tempo, ri de ti mesmo e não te importes com aqueles que falam, julgam ou zombam do teu modo de ser. São todos nossos irmãos, irmãos necessitados de amor e misericórdia, tanto quanto nós. Concentra-te no agora, esta é a hora, é o grande e misericordioso tempo de Deus em nós. Reage e vem, estou à tua espera com os braços abertos e o coração em festa. Os filhos do amor de Deus não ficam desamparados, jamais. Acompanhe as tuas lutas e os teus progressos. Abençoe-te, alma singela e segue feliz. Deixe o tempo com o tempo. Segue a estrela divina e reage. Todos nós temos uma estrela divina dentro de nós. Nós somos uma. Acredite nisso. Aproveite cada minuto do seu tempo. Veja as oportunidades que te aparecem cada dia. Mas siga adiante. Siga adiante confiante. Confiante em tudo que possa vir. Porque o nosso tempo é o tempo indeterminado. Aqui ou lá. Logo se fará tudo, tudo, tudo que queremos, precisamos e lutamos por ele. Lute cada dia. Reaja com força e coragem diante de cada dificuldade. E prossiga. Prossiga sempre confiante num Pai que a tudo vê, a tudo protege, a tudo ampara. Ele é, para todos nós, sempre, sempre, sempre e será o guia maior que trazemos em nós. A estrela maior que trazemos em nós. Ele é a causa de tudo. Ele está em tudo e Ele está em cada um de nós. Confiemos nisso e sigamos adiante. Mas nunca nos esqueçamos do caminho que Jesus nos preparou, que é a verdade para a nossa felicidade e a verdadeira vida. Muita paz a todos.